O Geral fala de educação. É que do dia 1º de fevereiro até o dia 5 de março, 34 profissionais testaram positivo para a Covid-19 na rede de Itajaí. Antes do início das aulas, a Secretaria de Educação decidiu afastar aqueles servidores que estão no grupo de risco, como doentes crônicos, gestantes e idosos com mais de 60 anos. Até o momento, 87 pessoas foram enquadradas nessa situação e seguem desenvolvendo atividades remotas. Itajaí tem 23.352 alunos do ensino fundamental matriculados, sendo que 19.581 optaram pelo modelo híbrido. Na maior escola da rede municipal aqui de Itajaí, Aníbal César, 480 alunos deveriam estar em aula presencial na última semana. Mas apenas 186 estavam indo efetivamente. Já no ensino infantil, há 10.439 alunos matriculados, sendo que 8.707 alunos optaram pelo ensino escalonado. Na última semana, deveriam estar indo para as unidades a metade desse número. Mas apenas 1.181 estavam frequentando as aulas presenciais nos centros de educação infantil. Veja só, né? Os índices de participação de aulas daqueles alunos que são enviados pelos pais presencialmente. Sobre esse assunto, ao vivo, direto do Centro de Educação Infantil Adélia Rússida Silva, aqui em Itajaí. A gente conversa com a Caroline Roncelli, que é diretora e representa a Secretaria Municipal de Educação. Está comigo. Olá, professora. Prazer em recebê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde, Kaleb. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pra mim também é um prazer falar sobre educação aqui com vocês. Vamos então tentar esclarecer o que está acontecendo. Por quê, né, professora? Poucos alunos estão frequentando essas aulas presenciais. Isso mesmo. Desde o início das aulas, a gente vem percebendo uma redução na frequência dos nossos alunos. Vamos falar aqui do Adélia Rússida Silva. Nós temos, em média, 290 crianças regularmente matriculadas. Dessas 290, 50 estão na modalidade 100% remota. Ou seja, em casa, acessando as vivências através da plataforma Google Classroom. As outras 240 optaram pelo sistema híbrido, naquele sistema escalonado. Numa semana um grupo de alunos, na outra semana outro grupo. Mas o que mais está nos surpreendendo é a defasagem na frequência das nossas crianças. Pra exemplificar, essa semana nós teremos que ter 120 crianças frequentando a nossa unidade. E nós temos uma média de 60. É uma redução de mais ou menos 50% da frequência. Essas famílias, elas não deixaram de optar pelo modelo híbrido. Mas o que elas vêm fazendo é não vindo mesmo pra unidade. E justificando essa falta com a insegurança em relação a esse agravamento do Covid-19 na nossa cidade, no nosso estado. Agora, no caso, quem optou lá antes, anteriormente, a fazer o envio dos filhos para recebimento dos conteúdos presencialmente e depois o filho não acaba indo, serão prejudicados ou já podem estar incluídos no ensino remoto? Não, não. Diariamente, nós temos grupos no aplicativo WhatsApp pra estar informando essas famílias. Todas as nossas crianças, elas têm o acesso à plataforma Google Classroom. E lá, semanalmente, são postadas todas as vivências e experiências que nós estamos desenvolvendo aqui na unidade presencialmente. Então, nenhuma criança está sendo prejudicada por optar por ficar em casa. Essa é uma decisão da família. Então, jamais nós vamos prejudicar. Na verdade, elas têm todo o suporte necessário. Elas sabem que elas podem contar com a nossa gestão, inclusive com os nossos profissionais. Agora, me diz uma coisa. Eu entendo que existe um certo receio dos pais, conforme eles acompanham até mesmo aqui o balanço geral, sobre a matriz de risco, a ocupação dos leitos de UTI. E pesquisas já têm apontado que a infecção, o agravamento dos sintomas em crianças, chega a 2% no nosso país. É um índice realmente muito baixo. Agora, sobre essa questão de segurança, de saúde, garantias sanitárias que as escolas estão dando, quais são para que os pais possam, com tranquilidade, enviar os filhos, então, para a rede escolar? Nós, aqui na unidade, nós garantimos todas as medidas necessárias que estão estabelecidas no nosso Plancom, que é a utilização de máscara, a utilização de álcool gel, toda uma campanha de conscientização com as crianças acima de 3 anos para a utilização de máscara. Para além disso, existe também toda a higienização dos ambientes, desinfecção frequente para aquela camada de fumaça, que existe uma empresa que vem aqui na unidade fazer. Até agora, na nossa unidade, nós não tivemos nenhuma criança positivada para o Covid, né? Isso talvez seja uma questão regional, ou a gente acredita também que seja toda a questão de todos os cuidados que a gente está tendo aqui na unidade, né? Toda uma conscientização da comunidade e todas essas medidas sanitárias também. Bastante álcool gel por toda a unidade, uma campanha também de lavagem das mãos frequente. O que colabora para nós é a questão da gente estar com o sistema escalonado. Automaticamente, as professoras, elas têm mais opção de estar conscientizando as nossas crianças, né? Levando elas para a higienização das mãos, fazendo toda essa medida para garantir a segurança deles. A gente percebe que as famílias, elas não estão inseguras quanto ao nosso atendimento. Eles confiam muito e percebem o quanto a gente está sendo cuidadoso aqui, respeitando todas as regras. Porém, existe toda essa questão, né, desse momento em que eles saem de casa, vêm até aqui e eles realmente ficam inseguros com essa questão da contaminação nesse trajeto, né? E todo esse contato que eles têm aqui. Mas não há nenhuma insegurança em relação à unidade. É em relação mesmo ao agravamento, no geral, do Covid-19. Muito obrigado. Prazer recebê-la aqui no Balanço Geral, Carol. Saúde a vocês, professores. Aqui hoje, você representando os professores itajaienses, né? Muito bom trabalho. Parabéns pela dedicação e conte com o Balanço Geral. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço e quero agradecer todos os nossos profissionais por todo o empenho e toda a nossa secretaria também. Obrigada. Obrigada.